Música O Parque Riso com 217 mil metros quadrados é a principal área verde de empudas artes. Aberto todos os dias, inclusive aos finais de semana, das 6 da manhã às 9 da noite, quem chega aqui tem opção de relaxar e se divertir. E olha, caminhar bastante. Música A caminhada nossa inicia aqui no 1.0 e dando a volta no parque, nos broquetes, até no final tem broquete e depois ela dá continuidade em uma trilha onde tem pessoa que gosta de caminhar no meio da mata, nos pedregulhos, na área de terra mesmo. Ele consegue dar a volta no lago, no meio da mata, dando a volta no lago, ele consegue atingir a metragem de 1,4 km, de um ponto ao outro do lago. E aqui a gente percebe muita família, né? Porque tem espaço também para criança, piquenique. Sim, piquenique, o parque também foi projetado para isso, para caminhada, piqueniques, família, né? Local familiar, aonde o pessoal vem com a sua família, com o seu pet também é bem-vindo. Com todos os cuidados necessários aqui de higiene e tudo mais, nós temos capivaras, nós temos patos, gansos, temos vários tipos de peixes aqui no lago. Então, assim, vale a pena, vale muito a pena a pessoa vir aqui curtir um dia, no final de semana, aqui conosco, aqui no Parque Francisco Reza. É, tem mais de cinco anos que eu ando aqui todos os sábados que não esteja chovendo, né? E trago minhas crianças também, meus filhos, minhas netas, meu netinho também. A gente vem aqui, eles adoram, porque é um parque livre. Pai, mamãe, 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 mamãe. Eu amo trabalhar nesse lugar, porque eu venho para cá muitas vezes cansado, e eu chego aqui com essa natureza toda aqui que nos favorece, eu saio daqui com outra pessoa. Tchau!